Aplausos 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 E ouvir a minha voz Pode ser só a testura A glória É uma mulher de sua glória Que se motivar a sua glória A glória da Deus e o amor A glória É uma mulher de sua glória Que se motivar a sua glória A glória da Deus e o amor Levanda, oh mulher de sua glória Oh mulher de sua glória Que se motivar Levanda, oh mulher de sua glória Oh mulher de sua glória Que se motivar O Deus e o amor Que se motivar a sua glória É a hora de assumir A obra do Senhor é o Deus Mulheres, filhas cansadas não gostar Repetida, olha, nós devemos estudar Educarem as mulheres, filhas mais nervoso Não vi a minha voz, você está me segura Educarem as mulheres, filhas mais nervoso Não vi a minha voz, você está me segura Educarem as mulheres, filhas mais nervoso Sim, filhas mais nervoso Não vi a minha voz, você está me segura Educarem as mulheres, filhas mais nervoso 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 Muito bem.